A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Fazemos um prêmio tão musical com político, e bom, só que gudeu muito, que fomos um rock and roll muito guapo, e agora deixarei a Luri que vos explique como anirá a noite, mas sobretot que gudeu muito e que disfruteu muito. Boa noite! Bom, então diz-vos que depois do concert faremos também uma desfilada de cada ano com as disfressas, com as comparsas, e faremos um surpreso da Panera, do kit terrorista, para as causadas da Operação Pandora. Així que, já sabeis, se queréis ser malos esta noite, cogeu os numeritos para Panera, eh? Temos gasolina, temos um camping-car, temos uma metralleta, um passamontanhas, uma camisa, daqueles que dizem coisas anarquistas muito mal que não nos gusta escutar, e livros. das nossas melhores armas. Així que, depois, também tindremos uma música compatível com o discurso Ascar. Així que, muitas graças por vir. E, vinga, este ano é o Santa Maria, e a banda do Dr. Pochi. Um forte aplodimento! Olá, boa noite, Lipollet, como esteu? Uma segunda vez que veniu a tocar aqui, temos muitas ganas do diálogo. E visto o carramão da Lipollet, e do cop? Começamos com uma canção reivindicativa que se chama e, um é, não trepidou o lerbe, fumé burrola. Ainda mais, não trepidou o lerbe, fumé burrola. Ainda mais, não trepidou o lerbe. Ainda mais, não trepidou o lerbe. Ainda mais, não trepidou o lerbe. É sempre o teu caralho, na época de primeira. É o meu caralho, é o meu caralho, é o meu caralho. É o meu caralho, é o meu caralho, é o meu caralho. É o meu caralho, é o meu caralho, é o meu caralho. É o da velha? É o da velha? É o da velha? É o da velha? E há coisas muito melhores, como os povos brinquedos, como a pola americana, o a verinha de montarada, com a jovem pontejada, com a jovem a terra levantada, com a jovem jovem, com a jovem, com a jovem, com a jovem, como a jovem, com a jovem. Quando eu posso dizer com a jovem, como a jovem, com a jovem, com a jovem. Ó, eu penso! Veja uma tenha. Depois daų grande. Veja uma tenha. Veja uma tenha. Quanto é o meu amor Vê, vã, vã, vã Vê, vã, vã Vê, vã, vã Vê, vã, vã Pode dar o seu papá Uau, uau, uau Pode dar o seu papá Uau, uau, uau O seu papá Uau, uau Pode dar o seu papá Uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau Uau, uau 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, três, quatro... Vini, 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 v 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Amém. 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 E nós temos de abenhar E nós temos de abenhar E nós temos de abenhar Eu vou ser que o teu dia de amor Tenho teuنا Satanás ao meu amor Eu vou ser que o teu dia de amor shouldو se abra o eu da praia Já me sei, com teu mil amor, pra gastar o mar de sal, não acha na história Já me sei, com teu mil amor, pra gastar o mar de sal Obrigado. Obrigado. Compa. Compa. Bem, agora faremos uma pessoa... ...a uma grande dame... ...do politico... ...norte-americanha... ...que vai fazer muito por seu país. Querida de fazer um monumento. Os senhores... Mãe, dále, whisky! 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 O que é isso? Obrigado. Mas nós estamos ganhando a uma polícia de Madrid fino ao Revolta da Madrid! Revolta da Madrid! E as unhichis que volem de seguridade Aviso aos barris de la meva cintada Sempre o atroveram a sentidos policiais Periódica contra hackers e vírus E as unhichis sinistre com hackers e vírus E as unhichis sacanhas Que volem e volem, ho inventar Aviso aos barris de la meva cintada Tive un dobor que anirá a matar E aí em minhas minhas vagas Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Música 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 Onde está a vida? Jokis! Jokis! Jokis ao poder! E que os Jokis nos vamos aos pavoteros! Que necessita... Joani Chocote! Jokis ao poder! E que os Jokis nos vamos aos pavoteros! Que nos vamos aos pavoteros! Que nos vamos aos pavoteros! A uma vossa! Jokis aosибунais prínquido! Jokis ao poder para uma vossa e a Embytada! Eu beleza! Você tá sempre pendendo ou você não pode? Só, agora, é reacting para a misawootha! Jokis ao poder 50 a água entre eles e a obra por teria�도 todo o jó Safe Munteca Jokis ao poder para a barra do site. Dê pra ter terem uma vossa, Entretendo młode para a diga vocês! E assim aram, Amém. 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 Posso aqui para o remédio, sisplau! Fico-Veco-Veco-Veco-Veco-Veco! Fico-Veco-Veco! Fico-Veco-Veco-Veco! Fico-Veco-Veco-Veco! Fico-Veco-Veco! Fico-Veco! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A brisa que me has regalado La llevo incendente Cargada En el corazón Siempre que el camino En cualquier dirección La llevo contigo En un espacio 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 Música E se quer, amigo, que me entrega a la vida Para me desistir, bueno, bueno, bueno Não se cante, não se cante, não se cante, não se cante Para mim, eu não me deixo, amigos Não se perdo a ninguém E se quer, amigo, que me entrega a la vida Para mim, eu não me deixo, amigo, que me entrega a vida E se quer, amigo, que me entrega a vida E se quer, amigo, que me entrega a vida Venga, todo mundo, animados para a festa, joder E se quer, amigo, que me entrega a vida E se quer, amigo, que me entrega a vida E se quer, amigo, que me entrega a vida E se quer, amigo, que me entrega a vida E se quer, amigo, que me entrega a vida e nós vamos lá vermelas e a vermelas e a vermelas e nos manter a voz agora e a guardia e a vermelas e nos mantermos e a vermelas graças eei veis veis os chichos, porra veis os chichos agora vamos a fazer 3 de tirão sem descanso e nada e não me dá... Nós estamos com o maior da noite por onde é só que vai. Nós estamos com a de ver balancing já. Seguimos com a de Embraer, com o Edifliette. E depois com as controles. E com as bicicletas, nem a de virada, para dificuldade. Aqui o que as bactérias são. Vem, vamos lá e a equipa! E aí 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 E aí